Amigos, nossas ruas nunca... Última da RLC... Graças aos incansados... Vou pegar no IP. Só... O que começou como uma invasão ao museu há poucos dias se tornou um ataque brutal à cidade. E as mortes continuam se acumulando. Ontem à noite, depois de quase matar Hammerhead, Don Dhamadja, a Capitã Yuri Watanabe sofreu uma suspensão. As fontes dizem que ela disse para o chefe, isso não vai me impedir. Nota. Acompanhar isso depois. Parece que não é o fim da história. Enquanto isso, o Hammerhead foi declarado morto no local, foi ressuscitado e escapou da custódia. A polícia está atrás dele, mas ainda não tem pistas. Os homens dele continuam focados no armamento e nos veículos da Sable, Incluindo algo chamado Projeto Olimpos. Pelo que deduzimos, o Projeto Olimpos é uma iniciativa financiada pela Oscorp e a Sable. Tecnologia de biomelhoramento para transformar pessoas em super soldados indestrutíveis. O Hammerhead é cruel e insano. E agora, aparentemente, é indestrutível. Mas a primeira coisa é descobrir onde o Hammerhead está escondido. A questão é, o que vamos fazer quando encontrarmos ele? O Podome-Aranha não deixou matar ninguém. Oi, MJ. Eu estou seguindo a polícia até uma usina da Oscorp. Pelo visto, os caras do Hammerhead estão atacando de novo. Tem alguma novidade da Yuri? Nada ainda. Sente a falta dela, né? Sinto. A gente é uma boa equipe. Quer dizer, não como eu e você, mas você sabe. Eu sei. Escuta, tem uma fonte na Oscorp. Eles estão apressando a produção dos equipamentos desse Projeto Olimpos. E provavelmente é por isso que os homens do Hammerhead estão atacando aquela usina. O Contrato Olimpos é para a Sable International. Faz parte de um acordo que ela fez com a Osborn na crise do bafo do diabo. E eu soube que tudo isso deve ser enviado para a Sincaria. Sincaria? A terra natal da Silver Sable. E também o local de uma guerra civil cada vez mais sangrenta. Você soube disso? Não. Eu não estou acompanhando as notícias internacionais. Eu estou meio ocupado com a guerra aqui de Nova York mesmo. Ah, é uma história tensa. Eu te conto quando a gente tiver mais tempo. É, seria bom falar de outra coisa além do Hammerhead um pouco. O que você acha de tirar umas férias quando tudo isso acabar? Férias? Acho que eu não sei o que significa essa palavra. Sei como é. Mas é sério, nós dois precisamos. Vou começar a planejar. Me conta o que aconteceu lá na usina da Oscorp. Pode deixar. Geordi, você é vacilão. Não, vacila. Vassa. Vou ver o próximo mutante difícil que vai aparecer. Ixi. Já apareceu. Não vou tirar minha cabeça, não? Não vou tirar minha cabeça, não? Essa notícia nova é legal e tal. Mas eu sinto saudade de ver suas roupas de gangster dos anos 70. Pode ir os policiais que vai dar ganha. Vocês vão direto ao ponto, né? Neto, vai morrer. Eu sou um homem. Então, vocês são amigos fora do trabalho ou são só colegas? Sabe, sua organização ficou grande demais, rápido demais. Talvez vocês nem se conheçam direito. Se for o caso, deixa eu apresentar a vocês. Vini, esse é o Vini. Vini, Vini. Por que ninguém riu? Peraí, talvez vocês me estejam rindo porque de fato todos chamam Vini. E se for isso, prazer em conhecer, Vini. E Vini, e todos vocês, Vini. Vini, e todos vocês, vêmão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Isso é seu? Não. Mas seria demais se fosse. Você está bem? Sim. Sim. Há quanto tempo? Para quem você trabalha? Ele trabalha pelo Hammerhead. E cadê o Hammerhead? Opa, calma. A gente pode, tipo, ir tomar um café e contar as novidades como pessoas normais? Aliás, adorei seu treco voador novo. Conte tudo o que você sabe. Eu falo muito melhor com armas na cara. Você tem três segundos. Só abaixem as armas. Um. Vai ser assim mesmo? Dois. Seis, nove, onze mais sete. Três. Sable, você parece meio estressada. Vamos fazer uma respiração pra relaxar? Inspira, 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 inspira. Onde encontro o Hammerhead? Eu queria saber. Mas se a gente parar de se bater, talvez a gente possa trabalhar juntos. Juntos? Nunca. O que eu fiz de errado? Peraí, você andou ouvindo o podcast do Jameson? Você supostamente é o protetor da liberdade. Mas ainda assim deixou esse Hammerhead roubar todas as minhas armas e suprimentos. Eu não deixei nada. Eu tô tentando evitar que ele roube suas coisas. Então está indo mal. Muito mal. Ai, que pesado. Mas você não tá errada. Vai saber. Talvez você esteja trabalhando com ele em segredo. Nossa, agora eu tô ofendido. Eu não conheço. Obviamente. E não confio em você. Você vai ficar fora do meu caminho, senão eu tenho as consequências. Ficar fora do caminho enquanto você faz o quê? Enquanto eu encontro e mato o Hammerhead. Boa sorte com isso. Ele não morre tão fácil. Ele ainda não me conheceu. Ele ainda não me conheceu. Ah, ah! 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 Maldito! O que aconteceu? Achei que fosse dos mocinhos. Eu sou boa no que faço. Mas eu não sou um mocinho. Falha de comunicação, eu acho. O que aconteceu com me agradeça ficando vivo? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? Eu estou tão forte. O que é bom? Não parece muito provável agora Olha, eu vou continuar investigando essa história da Sincaria, porque... Ai, não é diferente Nessa conversa não ia dar em nada O que é bom? Rápido, vá para a esquina da oitava com a firma Para a gente não morrer de tédio E o que ela está armando agora? Melhor eu ir lá antes que ela machuque alguém O que tem essa mulher, cara? O Spider-Man é um fracasso Cá Ora, ora, se não é meu super-herói inseto preferido Pronto para a terceira temporada? Na verdade, não Ah, vai! Para com essa cara feia Assim, você vai deixar milhões de fãs felizes Na verdade, eu tenho grandes planos para essa temporada Se chegarmos a 50 milhões de seguidores, eu vou dar uma festa exclusiva pros fãs Festona, é Parece uma oportunidade perfeita para cortar o barato dela de uma vez É melhor eu continuar o jogo dela até essa festa Tá legal Ei, Spider-Man, sabe o que é péssimo? Quando a cidade explode porque você não achou as bombas? Ha ha! Eu preciso desativar essa transmissão Mas antes, as bombas Os fãs da Scruble estão descontrolados Tá no caminho certo! Você tá bem do lado! Fiquem de olho, pessoal! Tem um fotobomb vindo aí! Lembre-se, está escondida! Mano! Será que vai ser tarde demais? Uhul! Voltando a sair de novo! At Он Olha, está chegando perto Não, não tem como é chegar mais perto? Que isso! Uhul! Quero, você achou que iam deixar assim a amostra Oh! Não sei se um filtro resolveria essa aí. Tenho que seguir aquele caminhão. Tenho que seguir. Tenho que seguir. Se liga quando encontrar alguma coisa difícil. Enquanto isso, eu vou rondar a cidade e fazer umas coisas de Spidey. Não tem que fazer isso aqui, tá reputando. Tá legal. Os fãs da Skrubal estão descontrolados. Continua, Spidey! Não tem como chegar mais perto. Que isso? Maravilhoso! Você é profissional? Olha, tá chegando perto! Você ainda não viu? Tá legal. Não! Tá legal. Não! Pai... Não! Nossa, que foto boa! É cada mais lindo desse nível. Esse é o No Sober, né? Aham. O Valso ficou muito lindo, meu amor. Falando as melhores fotos, né? O que é o No Sober? Tenho que seguir aquele caminhão. Não vai assar se for por aí. Aham. Ó, no último segundo, cara. Perdei meia boca. Tomara que o maluco me siga não ache que esse é o meu parâmetro. Oh, quer saber o que eu aceito isso? Que missão chata. Todas as unidades, alerta de motorista de caminhão em perigo no Financial District. Pode ser o pessoal do Hammerhead. É melhor eu ir ver. O jogo te obriga a fazer uma dessas. Oi, Peter. É, tô só dando um alô. Tá ocupado? Um pouco. A quantas andam as suas tarefas? As minhas tarefas da escola ou as tarefas Spider? As duas. Mas as da escola vêm primeiro. Eu já terminei tudo da escola. Agora tô cuidando das tarefas Spider. Mas por que você me passou equações de matemática e física? Eu não devia estar treinando com lançadores de teia e dispositivos e tal? Beleza, prova surpresa. Se um pêndulo tem 40 metros de comprimento e está preso a um ângulo de 45 graus. Abre. Senão eu abro pra você. Me deixa em paz. Tenho que chegar no motorista antes deles. Você pode só destrancar essa... Aqui, rapidinho. Vocês estão atrás de aparelhos tecnológicos baratos? Deviam instalar Black Friday, como todo mundo. Tem mais deles, vindo aí. Spider-Man! Você é uma reforça. Por favor. Vocês podem pedir pro pessoal que tá vindo trazer um lanche? Tô passando fome. O Hammerhead tem muitos caras patrulhando. Caralho, já tava indo tão lindamente bem. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Spider-Man, eu tô cuidando da porta! Esses caras querem muito roubar a tecnologia da Sable. Eles levam tudo muito a sério, né? Valeu, Spider-Man. Essa foi por pouco. E aí, MJ, tudo bem? Os caras do Hammerhead estão no centro de envios perto de Seaport. Entendido. Vou pra lá agora. Tem uma pergunta. A gente sabe que o Hammerhead roubou a maior parte de armamento da Sable e vários equipamentos da polícia. Agora ele tá roubando a tecnologia da Sable destinada a Sincaria. Onde ele tá guardando tudo isso? Não tenho ideia. Mas se descobrirmos onde, podemos cortar os suprimentos dele. Vou tentar comparar a atividade dos homens dele com o mapa da cidade e se consigo achar o lugar. Bom plano. Oi, então. Eu andei lendo sobre a situação em Sincaria. Tem um ditador no poder atacando o próprio povo. Aparentemente, a Silver Sable tá trabalhando sozinha pra armar os rebeldes e reagir. Parece que ela precisa muito dessas coisas que o Hammerhead roubou dela. Isso explica por que ela tá tão brava. Me desesperada. Talvez, mas eu acho que brava é a emoção padrão dela. Eu te aviso o que descobri na central de envios. Ele tá aqui! Andem, cara! Tá, não vou... Tora, eu acabei de chegar! Tora, eu acabei de chegar! Parece que vocês estão com pressa. Mas não deve ter nada a ver com todas essas coisas roubadas aí, né? Com certeza, só mal entendido. A polícia já vai chegar pra ajudar vocês a devolverem o que roubaram sem querer. Fiquem aqui enquanto eu ajudo seus amigos. Tenho que alcançar aquele outro caminhão. Um, dois, dois, dois... Ah, você ganhou essa rodada. O seu prêmio é uma passagem só de ida pra Riker. Tá bom, só mais dois. Só mais dois. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. O que é isso? 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 Eu não posso esperar, né? Não, não. E aí, Saban, agora a barra tá limpa. Acho que o silêncio significa obrigado em sincariano. Beleza, agora o último caminhão. Desce e desce a lata velha. O Hammerhead, ele me mata. Então faça o que tem que fazer. Olha, nós dois queremos a mesma coisa. Trabalhando juntos, a gente encontra ele. Confia em mim. O Endome Aranha que não morre em ninguém. Ok, vamos trabalhar juntos. Como parceiros. Então você me liga? Tenho 77% de certeza que ela não é um robô. Agora vai pedir uma missão da cidade. Puta que merda. Não vai não. Atenção unidades, é uma concorrência em curso. Isso não parece coisa boa. Melhor eu ir olhar. O pessoal do Hammerhead pegou um agente da seia. Não é uma disputa muito justa. Vamos equilibrar esse jogo. O que aumenta? Vamos see? Vamos lá. Vamos. Seu cara, sua cara! Você vai ficar bem pior que isso! Quero ver ele no chão! Eu vou desmarcar! Ae, tem que me ensinar como se faz aquilo. Eu queria poder dizer que é uma arte, mas eu só tento ir pra onde as balas não vão. Bom, eu te devo uma. O que esses caras queriam? Isso aqui são suprimentos humanitários para a Sincaria. Você sabe da agitação civil? Eu soube que tava mais pra uma guerra civil. De fato. Bom, esses homens me atacaram e roubaram os suprimentos. Pra onde eles levaram, eu não sei. Vou ficar atento e te aviso se encontrar alguma coisa. Prazer em te conhecer... David. David Obademi. Spider. Spider-Man. Tá, é meio esquisito. É meio esquisito eu me apresentar, assim. Cara... Oi, MJ. Peter, vá pro soro. Eu tenho uma pista que você tem que seguir. Uma das minhas fontes da prisão me disse que o pessoal do Hammerhead sempre fica numa pizzaria lá. Talvez você possa seguir eles e descobrir onde estão os suprimentos do Hammerhead. Sabe, pelo menos uma vez eu queria receber uma ligação normal pra gente bater papo. Como pessoas normais. Tá bom. Então, meu bem, como foi seu dia? Bom, eu e a Sable pegamos uns bandidos. Então estão trabalhando juntos. Em tese. Vocês dois têm que se entender. O Hammerhead é forte demais pra um só derrubar. Minha fonte da prisão também disse que o Hammerhead tá usando essas coisas do Projeto Olimpos pra se aprimorar ainda mais. Ainda mais? E já era um tanque ambulante? Pois é. Se vocês não pararem ele logo, talvez não tenha como parar mais. Não tenho o Hammerhead aí com cinco vilões juntos. Pela, tem muita gente por perto. Eu não vou poder chegar perto vestido desse jeito. Talvez se eu tirar o traje. Pronto. Agora eu sou só um novaiorquino normal. Nesse é o lugar que recebeu três estrelas da avaliação do Clarim semana passada. Não é à toa que tá lotado. Tem que fazer uma coisa pro Tony? Só podem ser os caras do Hammerhead. Vou seguir eles, mas não muito de perto. O que é pra fazer pro Tony? Pegar o notebook dele. Acho que ele esqueceu o lugar. Sério? Por que ele não busca essa merda sozinho? O chefe mandou ele fazer algo mais importante. Tem alguém seguindo a gente. Fica de boa, Pete, de boa. Acho que não. E cadê o chefe, afinal? Não sei. Mas o Tony deve saber. Ele é chegado do chefe. Maldito Tony. Cara, quem devia ser chegado do chefe sou eu. Tá, claro. Aquele moleque não é familiar? Ah, olha, alguém postou um vídeo de gatos. Melhor assistir agora. Ah, essa molecada é tudo igual. E foi ele que ajudou o chefe a esquematizar a armadilha pra Sable. Até parece que vai funcionar. Não sei. Eu achei um bom plano. E se a gente pegar ela, pegamos o resto das coisas dela, então? Então você tá do lado do Tony? Já entendi. Olha, eu vou falar com o Sal. Pra afastar as pessoas da área por um tempinho. Tá, tá bom. Ah, maldito Tony. Tenho que me aproximar pra ouvir a conversa. Se eu não consigo chegar pelo lado deles, talvez consiga por cima. Tenho que sumir de vista. Não dá pra escalar até me esconder. Ninguém consegue me ver. Agora posso subir no telhado. Se ficar no alto, dá pra ouvir esses caras. Tenho que chegar no bacon. Eu te juro. Ele acha que é o próximo da sucessão. O próximo é engraxar meus sapatos, só se for. Pois é, né? Mas enfim, o Tony precisa do notebook. Acho que tem várias coisas importantes nele. É isso aí. Como todo notebook, deixamos na C3. Vaga C3, é. Se eu pegar o notebook do Tony, ele pode me levar até o Hammerhead. Valeu. Ah, espera. Que conversa emocionante, gente. Mais pra mim já deu. Spider-Man, eu acabei com ele. Fica fora do nosso negócio. O que é isso, Randall? O que é aquela ação? O que é isso, Randall? O que é que destruí, Bebe? O que é que você vai pagar por isso? O que é que você vai pagar por isso? O que é que você vai pagar por isso? Essa aqui é a roupa que ela usa no filme que eu vi. Você tinha gostado desse game? Não, não é essa. Não. E aí, notebook do Tony? O Sal falou C3. O que é que você vai pagar por isso? O que é que você vai pagar por isso? O que é que você vai pagar por isso? Vamos ver se dá pra hackear. Tcharam. Parece que tem um aplicativo de buscar meu telefone instalado. Vamos ver onde você tá, Tony. Oi, Pete. Oi, querida. Como vai o seu dia? Cheio. Tô mergulhada na pesquisa sobre a Sin Cara. Então vou ser breve. Sua pista foi boa. Eu tô indo encontrar um dos homens importantes do Hammerhead. Se tem alguém que sabe onde o Hammerhead tá, é ele. Que ótimo. E um dos caras comentou de fazerem uma armadilha pra Sable. O que você acha que isso quer dizer? Acho que quer dizer que um bando de machões da Maddy se sentem ameaçados por uma mulher poderosa e confiante. Ah, claro. Desculpa, Pete. Eu não quero te cortar, mas eu tenho um prazo curto, então... Ah, claro. Até mais. Tchau. Tchau. Atchuuu 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 Eip Um Oh Jokala Sable, avisa que meu chefe quer marcar uma reunião. É, eu falaria. Mas ela não me ouve. Nem ouve ninguém. Me dê o endereço. Calma, de onde? Como? O endereço? Edifício colexico. Cobertura. Não, espera. Deve ser uma emboscada. Sable, você está indo para uma armadilha. Não importa. Deixe que o Hammerhead esteja lá. Você não entendeu. Eu estou tentando evitar que você se machuque. Eu posso me cuidar sozinha. Geralmente pode. Mas o Hammerhead tem usado suas coisas do Projeto Olimpos. Eu sei. Então você sabe que ele se transformou num tipo de Franken-monstro gigante. E por isso eu tenho que impedir ele. Mas não assim. Não entrando numa armadilha. Ah, Sable. O que você está fazendo? Não entrando numa armadilha. Certo! Ah! Ah, olha só, uma armadilha Se você pelo menos tivesse sido avisado Eu cuido disso Eu tô meio tentado a ficar só assistindo Mas seria muito birrento da minha parte Prenderam ela com a tecnologia dela Parece que é tudo alimentado por aqueles giradores Onde foi? Você tá bem aí, Sable? Ou é Silver? Ou alguma outra coisa? O que seus amigos te chamam? Ah, é, você não tem amigos, né? Você deve vergonhar disso, não sei porquê Consegui, segura as pontas enquanto eu cuido dos outros Entendeu? Segura as pontas Cala a boca Sabia que provaram sinteticamente que falar sobre seus sentimentos Reduz o estresse e melhora o humor? Tô só comentando, ia ser bom pra todo mundo Tá bom, só mais um Tá bom, só mais um Não sei se isso é uma boa ideia Ah, não sei se isso é uma boa ideia Ah, não sei se isso é uma boa ideia Ah, não sei se isso é uma boa ideia Ah, não sei se isso é uma boa ideia Ah, não sei se isso é uma boa ideia Ah, não sei se isso é uma boa ideia Ah, não sei se isso é uma boa ideia Ah, não sei se isso é uma boa ideia Ah, não sei se isso é uma boa ideia Ah, não sei se isso é uma boa ideia Tô tendo o orfo. Prendendo. Eu vou te esmagar. Bom trabalho. Valeu. Tô tendo o orfo. 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 Te vejo no inferno, policiaco! Dois em mim! É um dia de sorte! Não, não... Não... Não, não... 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 Ai, mamãe, mamãe... Ah! Ah... 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 Você está viva. Você achou mesmo que eu tinha morrido? Como você me achou? Do mesmo jeito que ela. Cuidado. Essa garota é bem desconfiada. Há quanto tempo você está me observando? Observando a gente. O suficiente para saber que isso é um erro. O Hammerhead ficou poderoso demais. Você acha mesmo que eu tenho escolha? Toma. Ué, isso é... Tudo o que você precisa saber sobre aquela... Coisa. Desculpa pelo que fiz com você. Agora estamos quites. Mais uma coisa. A cabeça dele não é tão forte quanto você pensa. Tchau, Felicia. Vamos ver o que tem aqui. Se estão com a Sable nessa base, aposto que eles levaram o Supremetra. os Humanitários para essas outras bases. Eu devia avisar o David disso. Oi, David. É o Spider-Man. Eu acho que encontrei aqueles Supremetra Humanitários que iam para a Sincaria. Que bom. Pode me mandar a localização? Bom, só tem um probleminha. É possível que estejam em bases bem protegidas por homens biônicos com armas futuristas e armaduras impenetráveis. Isso é um baita problema. Que tal eu verificar os esconderijos antes e te avisar depois? Obrigado, Spider-Man. Eu agradeço muito por toda a sua ajuda. A entrada do esconderijo dele deve ser aqui por perto. Hmm... Deve ser embaixo da terra. Acho que tá na hora de... Atenção, unidade! Ah... Esse cheiro é novo. Eca! Tenho que encontrar a Sable antes que os vapores derrubem ela. Se eu conseguir passar sem me molhar, vai ser uma vitória. Ai... Tá bom, Pocopit. O contato com bactérias pode ser bom. Olá! Isso é tão da hora. Ei! Nossa! Olha esse lugar! O trabalho que dá pra fazer essa cidade funcionar é... absurdo. Eu nunca mais vou manosprezar a água limpa. Tá bom, vamos ver aonde isso leva. Uaah! Que cheiro! Parece que tem uns tijolos soltos ali. Legal! Tá legal, em frente. Os caras do Hammerhead, eles dominaram uma plataforma abandonada do metrô. Eu tenho que apagar esses caras e depois procurar a Sable. Ae, quer saber o que eu pensei? Não. Eu tava pensando... A gente precisa de uma garantia. De que? O chefe disse que quando a gente dominar esse esquema da Sable, todo mundo ganha uma parte dos lucros. Tá. Mas e se não ganhar? Como assim? Ele disse que falta. Vamos jogar um jogo silencioso. É... 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 Parece que fez aqueles negócios. Parece que a gente tá sucando energia do metrô. E aí? Aí a gente molha umas mãos. Simples assim. Pra ninguém incomodar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? Não, peraí... 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 Ah... Não, peraí... Não... Aquele policial... Se me matou... É... O... O... Ah... 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 O... O... Tá bom... Ah... 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 Ah...